Sexta-feira, 24 de abril de 2019, vamos dar uma passada aqui para que você possa ver o trabalho que está sendo realizado pelos costureiros e costureiras aqui no ginásio de esportes do governador João Castelo, que se transformou em uma fábrica de máscaras que serão distribuídas aos caixenses. A gente vai mostrar aqui um pouco desse trabalho. A média de 3 a 4 mil máscaras estão sendo produzidas diariamente aqui pelos profissionais. Olá, bom dia! O realizamento de costureiros e costureiras da cidade, que estão contribuindo com esse processo aqui de fabricação. O trabalho aqui é intenso. Cada um desenvolvendo aqui uma atividade. A gente vai dar uma passada rápida aqui para que você possa ver. Todo mundo em atividade. Realmente é um trabalho tanto aqui. Olha aí. A gente vai acompanhando. Aproximadamente um milhão e meio de máscaras devem ser fabricadas. A média diária de 3 a 4 mil. Mas a meta da Prefeitura Municipal de Caxias é chegar exatamente a essa quantidade de... E aí a gente vê que há uma... E aí, tudo bem? Olha aí. Vai mostrar aqui outros... Outros setores também que estão em atividade. Olha aí. Vou mostrar aqui a parte do corte também. É melhor dar... Enrolando aqui as... PNT. Realmente é um trabalho de corpo. Aqui a parte do desenho da máscara. Também sendo feito. E aqui o desenho também. E aqui o corte. Aqui a parte do corte da... E as meninas estão colocando já o elástico. E aqui a parte já de colocação. Aqui as meninas estão colocando já o elástico. em cada... em cada... máscara. Tem máscara verde, amarela... São modelos diferentes também? São... Quantos modelos? Três, né? Por aí? Três modelos, né? Três modelos, né? Três modelos diferentes também. E aí... Vou pegar aqui as... As costas que a gente... E aí... Bom dia. Vou deixar aqui com elas... Espera aí, deixa eu me ajeitar. Eu queria... Não sei. Valeu lá. E... E aí... Muito bem. Muito bem.